Excelente negócio aprovado no Flamengo, 225 milhões de reais. E a Leila Pereira do Palmeiras fica sem saída. Vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal Tudo Pelo Flamengo, muito bom dia a você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no canal, claro que eu vou pedir a sua inscrição. Ela é muito importante pro nosso trabalho e é de graça, você não paga nada. Vem aqui embaixo nesse botão, esse mesmo que tá escrito inscreva-se, é porque você não se inscreveu ainda. Clica nele e faça a sua inscrição. Além de se inscrever, aciona o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e não esquece do seu like. Ele é muito importante também para o nosso trabalho. E se você quiser botar uma grana no bolso, você pode, na Betis Nacional, que é patrocinador oficial aqui dos canais Tudo Pelo Flamengo, você tem as melhores cotações do mercado de aposta esportiva e tem muitos jogos todos os dias. A Europa tá bombando aí com muitos jogos nesse final de ano e você pode faturar bastante. Por exemplo, hoje tem Benfica e Porto e se você colocar lá Vitória do Benfica ou a Vitória do Porto, tá pagando aí 1.44. Irmão, primeiro link aqui embaixo de comentário fixado, clica nele e faça o seu cadastro com R$1,00, já consegue fazer todas as suas operações. Vamos para as informações, tem muita coisa para a gente poder falar. E eu vou falar aqui com vocês, começar falando sobre essa grana dos cofres do Mengão. R$225 milhões. É muita grana. Patrocinador máster do Flamengo agora é PixBet. O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou. Negócio aprovado ontem. Esse novo patrocinador máster vai render ao Flamengo R$170 milhões por dois anos. Ou seja, só o patrocinador máster aqui do Flamengo agora vai pagar R$85 milhões por ano. É isso mesmo. A camisa do Flamengo chegou a R$225 milhões. E aí ficou dividido da seguinte forma. Teve um outro aumento também. A marca ABC da construção que fica no short do Flamengo subiu para R$7 milhões. E com isso a camisa passa a valer, como eu disse, R$225 milhões. Vão ser pagos... Esses R$170 milhões da PixBet vão ser pagos num sinal de R$20 milhões de reais. E mais cinco parcelas de R$30 milhões. Irmão, é muita grana. Foram 125 votos. Por unanimidade o Conselho Deliberativo aprovou. O Banco BRB vai para a Homoplata, lugar onde era a PixBet, por três meses. Vai ficar por três meses aqui como patrocinador da Homoplata. E aí, o que acontece? O BRB vai ocupar por três meses pagando R$6,2 milhões. Vamos lá. Como é que está dividido a camisa do Flamengo? PixBet, patrocinador máster. R$85 milhões por ano. Adidas, fornecedor de material, R$69 milhões por ano. BRB, vem para a Homoplata, R$6,2 milhões por três meses. Mercado Livre, para as costas, R$21,5 milhões por ano. Sil, para a Manga, R$12 milhões. ABC, da construção no short, R$7,1 milhões. A Tim, que está em cima dos números que vão atrás da camisa do jogador, R$5 milhões. E a Cistercard, barra traseira da camisa, R$20 milhões. Irmão, é muita grana. É muito dinheiro. E a camisa do Flamengo só vem crescendo cada vez mais. A camisa do Flamengo só vem evoluindo financeiramente, ficando uma camisa literalmente mais pesada. Ficando literalmente uma camisa de outro patamar. E isso deixa a Leila Pereira sem saída. Porque a Leila, a Crefisa, que é a da Leila é dona, paga R$81 milhões pela camisa do Palmeiras. A camisa do Flamengo, a camisa do Flamengo vai ficar quase três vezes mais do que a camisa do Palmeiras. E só vem crescendo cada vez mais. E o Palmeiras, eu lembro da época que a Crefisa fechou com o Palmeiras. A maior patrocinador máster do futebol brasileiro. Os caras pararam no tempo, pararam no tempo. E o Flamengo vem crescendo, vem crescendo. E o Flamengo tinha 40 e poucos milhões, 50 e poucos milhões de reais de patrocinador máster. E a Crefisa 81, era aquele auê do caramba. Então a Leila agora vai ter que investir se quiser combater isso. Também se quiser, ela pode muito bem não querer combater e deixar isso pra lá. Mas se quiser combater, irmão, vai ter que investir mais grana. Porque a camisa do Mengão não para de crescer. E claro que isso ajuda demais a contratações, movimentações e por aí vai também. Já que a gente estava falando sobre grana, vamos falar sobre as 10 maiores contratações da história do futebol brasileiro. E o Flamengo tem 6 negociações, 6 contratações nas 10 da história do futebol brasileiro de 2019 pra cá. O Flamengo cresceu bastante, até 2019 o Flamengo só tinha um que era o Vitinho, que contratou por 44 milhões de reais. E com essa contratação do Dela Cruz elevou demais o Flamengo. Em 2018 o Vitinho foi contratado junto ao CSKA da Rússia. E aí, desde a gestão do presidente Rodolfo Landim, o Flamengo assumiu aí as maiores posições no top 10 das maiores contratações da história do futebol brasileiro. O Flamengo tem 6 jogadores, se você contar os valores corrigidos pelo IPCA, índice oficial, pra calcular a inflação no Brasil. O Flamengo tem 10. Arrascaeta em segundo com 118 milhões, o primeiro Teves do Corinthians com 171. Pedro tá em quarto, 108.2 milhões de reais. Gabigol em quinto, 99.5 milhões de reais. E Gerson em sexto com 95.7 milhões de reais. Dela Cruz em oitavo, 77.7. O Everton Cebolinha em nono, 76.6. Se você botar o valor bruto, o Flamengo tem 9 das 10, né? Gerson, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Dela Cruz, Everton Cebolinha, Gerson, o Luiz Araújo entra e o Vitinho também acaba entrando aí. Então, irmão, o Flamengo aí tá crescendo cada vez mais e com esse patrocinador máster o Flamengo crescendo. O Flamengo só vai crescer, só vai evoluir muito e muito. Bom, vamos falar agora, já que a gente tá falando sobre grana, vamos falar sobre o mercado da bola. Começar falando sobre a situação de Everton Ribeiro, porque tinha a perspectiva de ontem ser resolvida a situação do Everton Ribeiro, mas não foi resolvido. Por quê? O staff do atleta fez uma contraproposta. O staff do atleta tá querendo dois anos de renovação. O Flamengo só quer um e o Flamengo tá irredutível. E aí teve uma conversa ontem, teve uma reunião. O staff do atleta fez uma contraproposta que não foi revelado os valores nem a forma para o Flamengo e o Flamengo não respondeu ontem. Ou seja, com isso, o Everton Ribeiro tem as últimas 72 horas de contrato com o Flamengo que se encerra no próximo domingo, dia 31. Claro que até lá isso vai ser resolvido. A gente fica na expectativa. Pode ser que isso seja resolvido hoje, pode ser que seja resolvido amanhã ou no próprio domingo, dia do último dia de contrato do jogador. O Everton Ribeiro está em São Paulo, passando férias, acompanhando toda a situação envolvendo essa negociação e o Flamengo está irredutível. Quer renovar com o Everton Ribeiro por mais um ano e manter os valores do salário que ele ganha hoje. Então, se o staff do atleta quiser realmente, de fato, que o Everton Ribeiro continue o Flamengo, coisa que o Everton Ribeiro quer, vai ter que aceitar esse valor. Se não, o Everton Ribeiro não vai renovar com o Flamengo. Bom, vamos falar agora sobre a situação de Luiz Henrique, porque, de acordo com o jornalista Samir Carvalho do Portal All, que cobre o Corinthians, o Corinthians entrou na briga pelo Luiz Henrique junto a Flamengo e Fluminense. O Corinthians entrou nessa briga para tentar a contratação do Luiz Henrique do Real Bet da Espanha e o Corinthians já abriu conversa, de acordo com a Samir Carvalho e com o Clube Espanhol, para saber os valores da venda do atacante revelado pelo Fluminense. A ideia é enviar uma proposta de compra para poder vencer a concorrência dos rivais carioca. E o empréstimo também interessa ao Clube Paulista. Então, Flamengo, se não bastasse a situação com o Fluminense, agora tem o Corinthians para disputar essa negociação do Luiz Henrique. Vamos ver como é que vai ficar isso aí também. Lembrando que a melhor proposta até agora foi a do Flamengo para poder contratar junto ao time espanhol. Vamos falar agora, para finalizar o nosso vídeo, sobre uma mudança, uma reviravolta no mercado. O Júlio Miguel Neto trouxe a informação de que o Flamengo estava interessado e poderia pintar no Mengão para 2024 a contratação do Benjamin Holleiser, do estudiente de La Plata, jogador revelação de 23 anos, jogador argentino. Só que o Corinthians também tentou a contratação do Benjamin, mas ele está fechando com o Benfica. Então, jogador aí de 23 anos, revelação que o Flamengo não chegou a fazer proposta, mas interessava com o que tinha 8 milhões de euros de valor de mercado. está indo para o Benfica, informação aí que saiu agora pela manhã, deve, com certeza vai assinar com o Benfica, ou seja, o Flamengo não vai trazer esse jogador. Muitos torcedores rubro-necos gostariam de ver o Benjamin com a camisa do Mengão, mas para o Flamengo ele não vem. O Corinthians também acredito que não vá não, ele realmente deve ir para o Benfica, que ele continua na Europa e vai ter aquela visão de mercado aí para os gigantes europeus. Então é isso, quero agradecer demais a sua audiência, muito obrigado por você estar aqui com a gente mais um dia. Pedir para você que chegou até aqui, mas não se inscreveu, comenta bastante sobre os assuntos, chegou até aqui, mas não se inscreveu, vem aqui embaixo nesse botão, clica nele, é de graça e faça a sua inscrição. Além de se inscrever, aciona o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Esquece o seu like não, o seu like é muito importante para o nosso trabalho. Comenta se você ficou feliz, 225 milhões de reais, camisa do Mengão agora. Irmão, é para tirar a onda. Compartilha também, deixa o seu like, o seu like é muito importante, faça o seu cadastro na BetNacional, o primeiro link aqui embaixo, comentário fixado, é o link da BetNacional. Tem muitas cotações, muitos jogos, as melhores cotações, seu cadastro é de graça, com um real você já consegue fazer suas operações. Mais tarde a gente volta com mais informações, tem essas janelinhas aqui, com muito conteúdo para vocês assistirem, é isso. Tamo junto, saudações rubro-negros.